O programa Papo Literário exibido aqui na TV Ceará tem como atrações, reportagens sobre a literatura, dicas de livros, de cabeceira, curiosidades, lista dos livros mais vendidos da semana e clipoemas, onde as poesias ganham formato de clipe com imagens, narração e música. Isso torna o Papo Literário a única revista do gênero aqui no Ceará, Estela. É isso aí, Cristina. No dia 26 deste mês, o programa completa um ano de exibição. Para celebrar a data, a Prêmios Editora e a TV Ceará lançam a obra Antologia do Papo Literário. São mais de 80 poemas de autores cearenses de outros estados e até internacionais. A repórter Poliana Ramalho mostra pra gente como está acontecendo o processo de editoração desse livro. Confira. Tudo começou há um ano, quando o programa Papo Literário era apenas uma ideia prestes a nascer. Uma das coisas que eu queria muito fazer aqui na nossa administração da TVC era um programa voltado pra isso, pra literatura própria. Conversei com algumas pessoas, troquei ideias com a Yolanda, trouxe aqui alguns escritores, poetas. E por ocasião da Bienal, nós fizemos uma cobertura muito boa e gostamos muito. Então, a partir daí, nós fizemos o primeiro programa, deu certo e a receptividade foi muito grande, muito grande. O livro na mão é um sonho realizado. São 110 páginas de poemas, poesias e muita dedicação. A obra Antologia do Papo Literário é um reflexo do programa e reproduz mais de 80 textos de autores cearenses de outros estados e até internacionais. Cada um foi escolhido a dedo por uma equipe especializada no assunto. Yolanda Marcã, diretora da TVC Ará, Joselita Feitosa, produtora do programa e Mônica Silveira, editora do Papo Literário. O livro seria a concretização desse sonho mesmo, de dar mais espaço à literatura cearense. A gente tem muita dificuldade de mostrar os trabalhos da gente, de mostrar as pessoas que no Ceará existe boa literatura, que existe uma concorrência muito grande das multinacionais, dos livros internacionais. Então, esse livro, que tem 80% de autores cearenses mesmo, mostra que a nossa produção é muito boa e as pessoas que vão ler essa antologia vão saber disso. O primeiro Papo Literário exibido foi dia 26 de novembro de 2008, um especial sobre a 6ª Bienal Internacional do Livro no Ceará. A cultura, a literatura, o bom livro, esse hábito maravilhoso de ler, ele é para todos. E o Papo Literário vem fazendo esse papel. A partir daí, o Papo foi se firmando e, além de ser o único programa do gênero em todo o estado, virou referência entre os amantes e admiradores da literatura. Você acha importante ter um espaço só para discutir a literatura? Importantíssimo. Porque a discussão da literatura não fica apenas na avaliação, na troca de ideias sobre isso, não. Fica também no incentivo à literatura. E o poeta, além de telespectador do programa, também teve o poema Baião Africano publicado no livro. No lugar se vive a vida, sendo dela um aprendiz. Se feliz ninguém for nela, deverá ser por um triste. O livro está em processo de editoração e já estão sendo feitos os últimos ajustes. Bem, nós estamos aqui na Editora Prêmios, onde está sendo feito todo o processo de editoração do livro. E a nossa equipe vai acompanhar cada passo dessa produção. Vamos com a gente? Aqui nessa sala é que é feito o primeiro passo da construção do livro. Nessa maquininha aqui, o computador. Aqui é feito o projeto gráfico, o encaixe dos poemas que são enviados pelos alunos. A gente está vendo aqui um pouquinho da capa da antologia do papo literário. E esse é o primeiro processo de construção. Depois que é feita toda a diagramação do livro, as páginas são impressas e vem para essa sala aqui. Onde é feita a montagem e a gravação da obra e também a criação do fotolito, né? Carlos, o que é o fotolito? O fotolito, na realidade, é a matriz na qual se produz várias vezes. Olha, nesse caso aqui é o fotolito da capa do papo literário, o livro, né? Que vai ser feito agora e será gravado e rodado várias vezes. Lá do fotolito é feita uma gravação da obra e uma chapa de alumínio que é encaixada nesta máquina. E é daqui que vai sair a impressão do livro. Aqui a gente já está vendo a capa, antologia do papo literário. Esse livro eu já dei uma olhada, li, tem muitos poemas, muitas poesias, excelente. É um livro que vai fazer um sucesso total aqui no estado do Ceará e no Brasil. Para o presidente da TVC, o livro é uma forma de eternizar o programa e levar para as pessoas a essência da literatura. Uma televisão pública tem que ir para esse tipo de coisa, para a literatura, para a cultura popular. E é isso que nós estamos procurando fazer. De uma maneira leve, nós estamos trazendo, levando até as pessoas um pouco da nossa literatura, da nossa poesia, da nossa cultura, de uma forma geral. O evento da antologia do papo literário acontece na próxima terça-feira, dia 24 de novembro. Não perca!